1, 2, 3, vem, 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 vai atrás, vai atrás, vamos ali, olha a devolução na bola, atrás da cabeça, vai, força na perna, vai, 1, 2, 3, vamos que tá, irmão, 4, vem, 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 boa, atrás da cabeça, a devolução na bola, tô esquecendo aqui, ó, vamos, só para a terceira, só para o bolinho, vamos, força na perna, vamos ganhar força, 2, 3, vamos que tá, irmão, vem, 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 boa, tá na cabeça, a devolução na bola, vamos, é a última, vamos ver você, vamos, vai, força na perna, vai dar, 1, 2, 3, vem, 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 aí